Com certeza, velho, com certeza porque foram momentos realmente inesquecíveis que a gente passou com a camisa desse clube, né, vestindo a camisa desse clube, né, que nos deu muito orgulho, que nos deu muito orgulho, né, e pode ter certeza que o Cruzeiro tá na nossa memória, tá no meu coração, e principalmente pelo aquele título, né, que nós ganhamos aqui na Supercopa dos Campeões, né, que marcou muito naquela, aquela, aquele momento ali de alguns jogadores, né, e eu tenho certeza que não só nós que participamos daquele momento 91, mas todos, acho que estão de parabéns, a torcida tá de parabéns, o Cruzeiro, de forma geral, tá em festa, tá de parabéns.